Olá pessoal, hoje temos um problema de concurso envolvendo a equação do primeiro grau com frações. Como a gente faz sempre aqui no canal, eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos para ver como vocês estão se saindo nesse tipo de problema. Então apertem o pause, tentem resolver, deixem nos comentários a resposta de vocês. Eu vou mostrar a solução passo a passo agora, vem comigo! Pessoal, faltam apenas dois dias para encerrar a promoção do mês dos pais, que é 30% de desconto em todos os planos do meu curso, que é o Matemática do Zero para Concursos. No meu curso eu vou te mostrar que sim, é possível dominar a matemática de uma forma simples e fácil, ainda que você esteja na estaca zero, não saiba nada, mas vai fazer um concurso público que tem matemática, acha que já passou da idade, não vai aprender mais, tem filho pequeno, não tem tempo de estudar, esse curso foi feito para você. Ah, e aproveita que eu estou dando 15 dias de garantia, ou seja, você vai navegar durante 15 dias dentro do meu curso, e caso você não gostar da minha metodologia, basta pedir o seu dinheiro de volta que a gente devolve, sem mimimi, e nossa amizade continua. Para você não ficar de fora, basta clicar em algum lugar aqui em Saiba Mais. Chega de papo, vamos para a resolução do problema? Aqui, a diferença de dois números é 4, e o maior é 5 terços do menor. Qual é o maior? Presta atenção. Não sabemos qual é o maior, não sabemos qual é o menor. Vamos representar o maior por uma incógnita, pode ser A, B, C, X, Y. Vou representar por X, vou representar o maior por X, e o menor vou representar por Y. Tranquilo? A questão fala que a diferença entre esses dois números é 4. O que é a diferença? Subtração. Então, vou pegar o maior menos o menor, eu sei que é igual a 4. A questão nos disse isso. A questão fala também que o maior é 5 terços do menor. O maior não é X? Então, aqui, o maior é, ou seja, é igual a 5 terços do menor que a Y. As preposições de, do e da na matemática significam multiplicação. Então, isso aqui nada mais é que X é igual a 5 terços vezes o Y. 5 vezes Y é 5Y. Então, a gente pode escrever isso dessa forma aqui, 5Y sobre 3. Então, X, que é o maior, é 5 vezes o menor dividido por 3, ou seja, 5 terços do menor. Agora, substituindo o valor de X nessa equação, ficará o seguinte, X menos Y é igual a 4. Só que X não é 5Y sobre 3. Então, vou substituir 5Y sobre 3, menos Y, igual a 4. Temos aqui uma equação envolvendo frações, onde eu tenho apenas uma fração, onde o denominador é igual a 3. Quando nós temos apenas uma fração, não precisamos fazer o MMC. Basta multiplicar toda essa equação por esse denominador, que é o 3. Então, multiplicando toda a equação por 3, ficará o seguinte, 3 vezes 5Y sobre 3. Então, 3 vezes 5 é 15, aqui, 15Y sobre 3. Poderia fazer direto aqui, mas vou fazer o passo a passo para vocês entenderem melhor, quem tem dificuldade aí, beleza? Então, aqui, 3 vezes menos Y, menos 3Y, isso é igual... Agora, o 3 vai multiplicar o 4, eu tenho que multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes 4 é igual a 12. O que aconteceu aqui? Presta atenção. 15Y sobre 3, 15 dá para a gente dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 15 por 3 é 5. Então, ficará 5Y menos 3Y igual a 12. Por que eu falei aqui que eu vou fazer o passo a passo? Porque eu poderia fazer direto, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, 3 vezes 5Y sobre 3, 3 vezes 5 é 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. Poderia fazer direto aqui também. Mas eu fiz o passo a passo aqui para vocês entenderem, valeu? Então, continuando aqui, ó. 5Y menos 3Y igual a 2Y. Então, 2Y vai ser igual a 12. Esse 2 aqui, ó, está multiplicando, a gente passa para baixo dividindo, né? Operação inversa da multiplicação e divisão. Então, Y é igual a 12. Dividido por 2, concluímos que Y é igual a 6. Se Y é igual a 6, você tem que ter muito cuidado, porque tem essa opção aqui, ó, letra B, ó. Cuidado, volta na questão. Olha o que a questão está pedindo, ó. Qual é o maior? Y igual a 6. Olha aqui, ó, quem é Y? Y é o menor. Nós queremos o valor de X. A gente sabe que X menos Y é 4. Sabemos o valor de Y. Vamos substituir essa equação. Aqui, ó. X menos Y não é igual a 4. Se Y é igual a 6, ó, X menos 6 é igual a 4. Dá até para fazer de cabeça aqui, né? Qual o número menos 6 é igual a 4? 10, não é isso? Mas resolvendo a equação, ó, eu pego o menos 6. Passo para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a soma. Subtraindo, vai passar somando. 4 mais 6. Concluímos que X é igual a 10. Agora sim, ó. Encontramos o valor de X. É o que a questão estava pedindo, ó. Qual é o maior? Representamos o maior por X. Então, o maior é igual a 10. Quem marcou aqui a letra D, gabaritou a questão. Ficou de bola? Se quiserem tirar um print da resolução, ó. Chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês nas redes sociais para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.